Olá, eu sou o Henrique da Escola Parque Tour e estou aqui para falar para vocês sobre a limpeza da suspensão e como é fundamental fazer isso. Uma coisa super simples que você mecânico deve ensinar o seu cliente a fazer toda vez que ele vai sair para pedalar, isso vai garantir o bom funcionamento dos raspadores da suspensão e reduzir o desgaste dela. Bom, a manutenção é super simples de se fazer, eu vou pegar um pano seco, existe uns papéis no supermercado que chama Duramax, é uma folha de alta absorção perfeita para fazer isso daqui. Então você mecânico fez a manutenção da suspensão do seu cliente, ensina ele a fazer esse procedimento, mostra para ele como fazer que vai garantir o bom funcionamento. É super simples, você vai colocar o pano aqui próximo do raspador e puxar ele para cima. Chegou nessa parte aqui, desenrola e tira ele fora. Isso vai garantir que os raspadores não acumulem sujeira continuamente sobre a parte de raspadeira onde fica na suspensão e a sujeira vai diminuir o volume de sujeira no raspador e consequentemente ela não vai entrar tanta sujeira dentro do lower leg da suspensão. Ou seja, quando você fizer isso, vai garantir que a suspensão tenha um bom funcionamento e a vida útil dela fique mais longa. Bom, então é isso daí. Quer saber mais sobre dicas de mecânica? Acesse nosso canal do YouTube. Obrigado. Tchau.